Música O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promoveu o lançamento da obra Temas de Direito Tributário nos Tribunais Superiores e Administrativos, STJ e STF Estudos em homenagem ao ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria, volumes 1 e 2 Além de fazer uma homenagem, a obra reconhece as diversas contribuições do ministro Gurgel de Faria para o direito tributário Relembrando memoráveis debates em que o magistrado interpretou normas que compõem o sistema tributário O ministro diz que a obra marca um momento importante da carreira dele Estou completando 30 anos de magistratura, esse ano de 2023, em maio, completou esse aniversário Eu sou magistrado desde os 23 anos, então comecei muito jovem e ser homenageado agora Pela Associação Brasileira da Advocacia Tributária, que o direito tributário eu leciono há mais de 26 anos Então assim, é uma alegria muito grande poder estar recebendo esse preito, essa homenagem agora Sob o formato de coletânea, especialistas da comunidade jurídica em matéria tributária Foram convidados pela Associação Brasileira da Advocacia Tributária, ABAT Para contribuírem por meio de artigos inéditos Principalmente sobre temas relacionados aos precedentes desenvolvidos pelo homenageado A publicação foi coordenada por Rale Henares, Marcos Lívio Gomes, Ariane Guimarães e Eric Endrilo Simas Rale Henares, que é presidente da ABAT, explica que o livro traz cerca de 70 temas importantes e relevantes Hoje em pauta nos tribunais superiores Nós temos temas tratando sobre tributos diretos, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro Sobre tributos indiretos, ICMS, sobre contribuições, PIS e COFINS Todos os temas que efetivamente preocupam hoje em dia o contribuinte E que são trazidos aqui com uma análise bastante técnica Com a finalidade de produzir material e aprimoramento do estudo do direito tributário no Brasil O prefácio foi escrito pelo ministro Luiz Fux do STF O volume 1 conta com 54 coautores Já o volume 2 tem 55 Dentre eles, destacam-se os ministros do STJ Humberto Martins, Mauro Campibel Marques, Benedito Gonçalves, Assuzete Magalhães, Regina Helena Costa e Reinaldo Soares da Fonseca Que escreveu sobre imunidades tributárias em relação às taxas Um exemplo de taxa que acaba de ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal Já no final da pandemia, no plenário virtual Diz respeito, por exemplo, a não exigência de taxa para os migrantes Se afastou a constitucionalidade da tributação de taxas em relação aos migrantes E isso é um exemplo da importância desse tema dentro de um contexto de um Estado Democrático de Direito Música 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 Música